Edvaldo Souza, noite desta segunda-feira, estamos aqui na Delegacia da Polícia Federal no município de Epitácio, Holândia, acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que prendeu um estrangeiro, ele que é procurado pela Interpol. Nós vamos conversar aqui com o policial da Polícia Rodoviária Federal, nós não vamos identificar o policial. Como é que foi esse trabalho que resultou aí na prisão desse estrangeiro? É ok, Elmi. Em fiscalização de rotina, ali no posto da PRF em Chapuri, nós abordamos um ônibus que se guia de Brasileia para Rio Branco. Dentre os passageiros, nós identificamos um cidadão de Israel, o mesmo apresentou um passaporte, disse que estaria indo até Rio Branco passear. E fazendo buscas no site da Interpol, na internet, nós detectamos que o mesmo é procurado pela justiça peruana pelo crime de tráfico de drogas. Aí, diante disto, nós efetuamos a detenção do mesmo e trouxemos o israelense aqui para a Polícia Federal em Epitácio, Holândia, para os procedimentos de praxe. Tá certo, é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Essa prisão aconteceu agora à noite, aqui no Entroncamento de Chapuri? Isso, agora por volta das 19h, 19h30, nesse último ônibus que sai de Brasileia todos os dias para Rio Branco. Ele não reagiu à prisão? Não, não, colaborou 100%. Tá certo, portanto, mais um estrangeiro preso aqui no município de Epitácio, Holândia, exatamente no Entroncamento do município de Chapuri, na BR-307, sentido Epitácio, Holândia, Rio Branco, do município de Epitácio, Holândia, ao Miandrade, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí E aí